Fala aí galera, beleza? Esse é o canal Custom Cars, hoje aí no encontro aqui da Volks for Fun Itajubá Volks antigo, modificado, Volks novo, não só Volks, como o carro também de outras marcas, vocês vão ver no vídeo aí E se gostar do vídeo, clica no gostei, dá seu like, se inscreva no canal Dê seu like na página também, facebook.com.br canal Custom Cars É, e tamo aí galera, vambora pro vídeo, dá seu like aí pra valorizar o nosso trabalho E tamo junto aí, valeu, é nóis I'll wait for you Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.